Mas isso pouco me importa a favela a pé de pai Se vocês querem guerra, é que é a vida Com minha simplicidade eu cheguei a ter aqui E a tendência agora é só subir Se vou fazendo o bem é quem me faz o mal A humildade dos menores mora do normal Mas a hora joga pra coroa é minha proteção Pode tentar bater de frente Você derruba, você está pelo dinheiro Não sei é que é aqui, tu pago muito Mas a hora joga pra coroa é minha proteção Pode tentar bater de frente, manda tu Você derruba, você está pelo dinheiro Não sei é que é aqui, tu pago muito Mas isso pouco me importa a favela a pé de pai O danço e trincidade eu cheguei até aqui E a tendência agora é só subir E eu vou fazer tudo bem, é quem me faz o mal A humildade dos menores mora tudo ao mal A zonação da minha coroa é minha proteção Pode tentar bater de frente pra você Se derrubar você está pelo dinheiro A zonação da minha coroa é minha proteção Pode tentar bater de frente pra você Se derrubar você está pelo dinheiro A zonação da minha coroa é minha proteção Se derrubar você está pelo dinheiro Se derrubar você está pelo dinheiro Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Teito DJ ou ver porra Teito DJ ou ver porra Teito DJ ou ver porra